O recado agora vai pra você, motorista que precisa trafegar aí em várias rodovias da nossa região, em especial rodovia Altino Arantes, que teve um problema em dezembro, né, com rompimento ali de parte da pista e essa obra vai demorar um pouco aí, mais seis meses. Tem que ficar atento também com relação aos desvios. Teve até um acidente nesse local, também um acidente considerado grave. O Quíndia vai trazer agora também as informações, inclusive com as orientações dos desvios na Quíndia. Com certeza, Samuel Sintra. As obras de recuperação dessa ponte na rodovia Altino Arantes, SP351, entre Batatais e Altinópolis, aqui em nosso estado, devem durar cerca de 180 dias, segundo o Departamento de Estradas e de Rodagem de São Paulo, DR. Bom, a interdição ocorre na altura do quilômetro 46 da via. Veículos leves poderão desviar das obras pela estrada municipal paralela à SP351. Segundo o DR, os outros pontos de desvio são o quilômetro 16.4, tráfego, desvio por Cajuru, quilômetro 27, desvio pelo perímetro urbano de Altinópolis, também quilômetro 51,7 no desvio pela SP334 e no quilômetro 48, desvio pelo perímetro urbano de Batatais. Os trabalhos emergenciais de drenagem e de pavimentação no asfalto, que cedeu em dezembro do ano passado, começaram no dia 26 do mês passado, dentro do prazo previsto pelo DR. O investimento, segundo o Departamento Samuel, é de R$ 2,1 milhões para a conclusão da obra. Pois é, obrigado aí ao Celso Kinder, bastante atenção ao passar por esse trecho. Realmente nós vamos estar continuando também acompanhando o desenrolar dessa obra. Obrigado. Obrigado.